DJ, 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 Patrico, Paco Rabana As gostosas do Miramar Par, 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 par Eu sou gostosa também, cujo também está batendo Eu sou gostosa também, cujo também está batendo Judo um poste preto aqui brilha Tem o charme, tem a fitide Quem é condeco se retira Quem é conspira por buraco Azulinho, me desculpa Aqui não há por que levar As garotas são do Miramar MGM que descomanda, MTV Cuidado então com as garotas Vão te apresentar o TDP Tu saíste então na TV já BBB que são bolusenta Digo luz, eu não estou das tempo Abaixo o TDP, vou te ver, tá pega, bebê Vou te apresentar o TDP Mete, 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 tira Família, King, rebola, King No um poste então das garotas Todo mundo espera pra ver, tá merecendo Ei, Yuya Não se gostosa também, cujo também está batendo Ei, Yuya Dá-me a luz, já se cujo também está batendo Ei, Yuya A Patrícia já se cujo também está batendo Ei, Yuya Tocando o Pitch já se cujo também Ei, Yuya Abelinha já se cujo também Eu também te cujo Se entrar nasce, me te campasso Se a mãe te balança, me te chanto Da testa, te avalou, se infanto E se para, se que engrafa, não Tipo aqui, rabana, dinam Mãe nem grava, já nem já siga Quem de pano, não te cidadas, tru E tudo que cai no reto, pôs Nive, maio Fui da dedeco, por isso Fui sempre, fui de bar De fazer, de fazer Que é a boca Foram sentado, matado E não sei Pariscado, rosto de galo Pate, patro, cotida, entrando Acha-se, um Ei, Yuya E labuna, se te canto Também te caiu Ei, Yuya E patro, que já se tacou Também te caiu Ei, Yuya O DJ que já tá dançando Também te caiu DJ Patrick também te abateu Escreve correndo com o chale Pergunta então no baladejo A dama que tirou gravidez Eu sou assim Tipo de bala Faço barulho então na coluna Um abraço pra dama fofo E sentimentos vão e vem Dama bela, perna negra Dama Patrícia, já te cujo Já trabalhou Bolo fofo, jatanimar Pago rabano, jaz, pra cantar DJ Patrick Às Noites do ser Ei, Yuya Me for инструмент Já se tá batendo Também te cujo Ei, Yuya A bulinha Já se tá batendo Também te cujo Ei, Yuya Mateta Já se tá batendo Também te cujo Ei, Yuya A luzinha Já se tá batendo Também te cujo Ei, Yuya Da maliga Já se tá batendo Também te cujo Ei, Yuya Da madeira Já se tá batendo Também te cujo Ei, Yuya A bebê que já está batendo, também digo eu, 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 eu Bibiana já está dançando, também digo eu, 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 eu Dá uma fuma já vai cantar, também digo eu, eu, eu Dá uma menina já vai cantar, também digo eu, eu, eu Olvos novos já vão dançar, também digo eu, eu, eu Os nagratos já vão correr, também digo eu, também digo eu Sem grana subir de cabaço, sem mais debaço, sem mais de jantô Os taitistas falam os infantos, e paguei rabanadina Mãe de grave, jane de jessica, tu peux divorcer, ti gama Judo posse, chegou mais uma vez, nessa dica de tabatota, tu te batota Vocês andavam a duvidar, pagar la vança e galado Essa noite que des garotas, dama Bibiana, arrasou Agora curte, um novo corte das garotas, sente Tu vai me matar, é bebê, cheque, vai me matar, é bebê, cheque, bebida, bebida Bira e vem, bira e vão, as garotas tropas de choque, tropas de tropas, então não vou malar Essa noite então vão arrasar, dama bozinha, vou te mentir, devia crescer E faço fada e titaro, pro gonto então já não se travou A garota já tão que malu, os sete pontos já vão se balu Isso é pra quem tem de chacalul, dá merecer E aí uia, dama Mônica, te cujo, também dá bater E aí uia, dama Sadia, te cujo, também dá bater E aí uia, dama Neide, te cujo, e aí uia A Bibi, te cujo, também dá bater E aí uia, Bibi Fofa, te cujo, também dá bater E aí uia, da Budija, te cujo, da Budija, te cujo Judo posse, mau rabano, DJ Patricka Anoiteceu, fecho, mamis Beep!